e aí galera no quintal de casa aí tô sem tempo dá uma treinadinha aqui com cachorro você tem que levantar só dorminha por aqui ó amarrou aqui ó ó ó pode ver aí nunca mais viver no mato só em casa aqui mesmo a casa logo ali só pra poder não engordar muito bora bora ó galera lá que foi lá a galinhona lá ó ó aqui ó tá aí galera perdizão não voou vamos vamos ver se nós levanta a codorna aí agora você vê aí acabei de tirar o cachorro ali já aqui ó bob aqui ó bob o joelhinho tá aqui que ele já vai aqui atrás aqui ó barro de apura aqui vem se a gente levanta a nova me que anda vai procurar outro bora fora a galera o cachorro já deu outra amarrada aqui ó bora a senhora do traçado não é irmã nada mais gostou do traíso né Então, vamos lá. Olha a galera, outra. Aqui, olha. Chegando em casa, deu uma amarrada aqui. Deve ser uma codorninha, né? Já levantou duas perdidas aqui na beira de casa. Deve ser uma codorninha que andou aqui. E aí? Bobi, Bobi. Quia, quia, quia. Quia, quia, quia. Quia. Agora, vamos lá. Quia, quia. Quia. É isso aí, galera. Moro ali próximo. Levantou uma perdida logo ali na baixa. Não sei se foi a mesma que ela voou pra cá ou folhota ali em cima. É isso aí. Só foi mesmo pra o cachorro não ficar sem ir no mato, né? No mato, já no fundo da casa, ó. E mesmo assim já tem quase um mês que eu não levo ele, hein? Pode perder o treino não. Não é não, negão? Não é não, negão? Fala. Fora. Obrigado.